O programa é realizar as pessoas, mas nem tudo eu posso fazer, gente, porque isso que eu fiz no filme foi, né, provado de atriz, ai, então vamos fazer o fake e tal, mas... Eles aí não improvisaram, né? É, mas é por isso que eu vou fazer também, ouço muitas coisas também. Eu gosto de engolir, mas teria muito nojo de pegar com a colher. Muito nojo, por exemplo, eu gosto de chuva dourada, mas eu teria muito nojo de beber aquilo num copo. Ah, entendi, né? Eu gosto direto à fonte. Ah! Que tipo de homem mais te agrada, que tipo de mulher mais te agrada, fisicamente, sem falar? É, assim, eu não sei, não, eu não sou muito geral física, a pessoa precisa ser malhada, precisa ser bonito, não, eu, vamos lá, eu acho que o que me atrai muito, chama muita atenção, é boca e olhos. Ah, é? É. Então, às vezes pode ser um gordinho, baixinho, não sei, mas a boca chama atenção, eu às vezes pego simpatia pra boca, e às vezes é uma forma de olhar. E às vezes pode ser um cara muito bonitão, tal, não sei o que, mas é a boca e os olhos que eu olho. Nossa! É, aí aquela boca um pouquinho mais assim, eu gosto, porque... Chupa a pessoa que manda piroca, não é? Não é piroca. Chega com aqueles corpos musculosos, né? Nossa, eu já vi cara assim, me incomodando. E aí, gostou? Gostou dos meus músculos? Ai, gente. Eu já tô me lando no nosso. Entendeu? É, eu tô ali curtindo, na verdade eu tô sentindo ali aquela... E a pessoa que só olha no espelho? É, nossa, que tá ali assim, se olhando no espelho. Gente, aconteceu isso comigo, eu tenho vontade de sair correndo, sério. Eu já imaginei a pessoa psicopata ali. Nossa, a pessoa tá ali fazendo e fica se olhando. E que eu olhar o momento ali, a posição, a pessoa olha no espelho, não fala. É bonito. Vai ficar se olhando. Vai ficar se olhando no corpo assim, gente, se masturando, olhando o espelho, já é bom. É. E eu falo sempre pra mulher fazer isso. Ah, meu Deus. Não, que é bom a mulher olhar. A mulher, então, a mulher é legal olhar, então, nós mulheres a gente, a gente pode, por exemplo, eu tô de quatro, eu tô olhando ali pegando, mas eu adoro me olhar de quatro, meu corpo, como é que fica, gente. É o corpo, né, gente? É, é o corpo. Agora, o homem, ele tem a mulher ali pra contemplar, ele tem a mulher ali pra ele tá curtindo, então, ele não vai ficar, mas é muito, tem homem que é muito egocêntrico mesmo, ele tá ali assim, mas ele tá se achando. Olha, eu sou musculoso, tô pegando essa mulher, então, eles falam, olha, eu sou musculoso. É, tem uns que vocês se acham, mas, gente, olha pra mulher que tá ali. Né, gente? Mulher tá de bom, fica olhando o corpo peludo. Eu não gostar tanto de homem, eu ia ser muito safadão, porque, cara, é feio. Vocês são muito feio. Então, só que o tipo de homem que eu gosto é homem feminino. Tipo, ele tem que ter um cabelo, ele tem que ter um rosto, assim, delicado, ou não tem que ter feio, tem que ter alguma coisa que me agrada ali pro feminino, porque não é bonito. Ai, cara, isso aqui eu acho que eu nunca tenho que ir perguntando pra todos. Você gosta de trans também ou só de homem e mulher? Boa pena, não vou botar. Eu gosto, já saí, na verdade eu acho que eu não tenho muita amizade, muito contato, mas eu gosto também, na verdade eu já fiz alguns trabalhos com trans, mas eu acho que é mais difícil pra elas fazer com a gente. Ai, gente, eu reparo muito isso, cara. Então, eu já fiz um filme com, alguns dos filmes que eu fiz com trans, e aí ela tá ali me comentando, só que tem que ter uma televisão com quatro boys na tela ali, gozando os paus de caldo, ela tá olhando pra você citar, é, eu não queria que fosse assim, eu queria que ela tivesse uma tesão em mim, mas eu sei que não vai tá ali pro trabalho dela, ela tá com tesão, então, é, melhor pra levar a gente na amizade do que ela ficar se forçando, mas tudo bem, é um filme, no filme a gente faz, né, então vamos lá. Mas eu já saí também, quando fiz um trabalho com trans, que chega na hora, ela, deixa eu chupar só você, tinha outra chupei, isso eu acho que legal, porque eu vejo que ela tá, de repente, com um pouco de interesse, curiosidade, ou tesão, então isso, né, a gente sente mais a vontade, eu tenho que ficar, de repente, num trabalho ali, assim, lá, mas se eu queira, uma travesti, eu gosto, adoro o peito, pau, eu já gosto, então pegar uma outra travesti, eu acho legal, desde que ela seja recíproca, que ela esteja ali curtindo aquele momento, e não só assim pelo dinheiro, mas chupa aqui, sabe, tem umas que assim, então se tiver ela de acordo, ela tá afim, então vai ser ótimo, agora ruim é cada pessoa, é a mesma coisa falar sobre, eu atender casais, eu gosto, porque eu gosto da mulher, mas já aconteceu também, entendeu, atender, e a mulher tá totalmente fria ali, e eu tá fazendo, e eu chupando, e eu beijando, e a mulher, gente, e aí, quando o marido foi na mulher, ela falou assim, ó, o que a gente não faz pro casamento, aí, entendeu, aí você fala assim, eu queria que eu estivesse curtindo, eu tava ali pro casal, mas você vê que ele tava, mas ela não, aí, 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 eu me beijou na balada, não era nem na coisa de marido, me beijou, aí eu toda feliz, né, a menina me quer, que isso, muito foda, aí a pessoa chega e fala, os homens adoram, né, que a gente se beija, tipo, eu vi que ela tava lá, tava se beijando pra mostrar pros homens, e ela tava com o marido dela lá, tipo, eu fiquei, cara, por que você fez isso comigo? Nossa, eu queria, eu tô curtindo, eu tô naquele beijo, você viu, eu tô, é, muito triste isso, cara, eu já saí com trans, é, garota de programa, e não, só que todas elas têm o mesmo problema comigo, na hora que ela vai penetrar, tipo, eu sinto que não tão maneiro, entendeu, ou ela nem consegue, é, porque, ela, realmente, porque ela não gosta, né, ela só gosta, então, é, se alguma gostar de mulher, me liga, é, nos, né, manda mensagem, tô querendo lá no Insta, gente, lá lá, tô querendo, porque até hoje, ó, já fiquei, uma que ela era, tipo, é, quase elégica, ela gostava mesmo de mulher, só que ela odiava o pênis, então, não podia fazer nada no que ela é de mulher, entendeu, nem gostava, aí eu fiquei, tipo, sem ação, né, sem saber o que fazer. se ela ficar, você já, tudo mais eu podia, fica só no cu dela, pelo resto, é, não podia, não gosto de muito limite, de, nossa, fica esquisito, tipo, se eu botar esse limite, ó, não vai me esculpar, não, é estranho, tá, cara, eu tô ficando bêbada, olha que mundo, ai, que delícia, a gente tava relaxada, gente, mas esse aqui é forte, tá bom, pra quem for no ano novo, vai lembrar disso aqui, que é o demônio, Mas é gostoso, por isso que é o demônio Eu já vejo que eles me trouxeram uma garrafa também E aí eu falei assim, eu vou levar pra São Paulo Nossa, eu ganhei a garrafa, vou levar pra São Paulo Dois dias tinha acabado a garrafa Cadê os pais com 18 anos pra trabalhar? E eu já falava isso A casa dos meus pais não liguei porque eles fostam pensar Você só com 18? Gente Pessoa com 30 aí morando com a mãe Nós estamos jogando verde Então, aí eu saí da casa dos meus pais Vou ligar porque o vizinho vai falar Ou porque o outro vai falar Ou porque o cara da academia vai falar Essa é a minha vida, eu que faço, eu que pago minhas condas Sempre foi assim Eu que me divulgo, eu cuido da minha família Eu cuido de tanta coisa Ninguém aparece pra pagar um boleto, né? Então, eu sempre me cuidei sozinha Então essa é a minha vida Ah, porque as pessoas têm um preconceito Cada um tem a sua vida Preconceito todo mundo tem Mas o respeito tem sempre que vem Antes de qualquer coisa Então não significa que a gente tem um certo tipo de vida A gente não vai ter preconceito com outro tipo de vida A gente tem Só que tem que respeitar qualquer tipo de vida, entendeu? Não vai ficar se metendo na vida dos outros Eu tinha a fama de dar o cu na cachoeira que tem na terra de casa Eu nunca nem tinha dado meu cu, gente Isso é muito bullying também, né? O pessoal falar sem ser, mas só acusar sem saber Eu tinha tanta história melhor pra contar, pra contar a história de cu na cachoeira, gente Pelo amor de Deus Mas o povo julgava pra ver, né? É, não sabia, acho que eu era o piota Tanto é que eu nem me ofendi Eu ficava rindo Ih, mas minha mãe sabia as coisas que eu fazia Eu falava tudo pra ela Então eu já ficava, caraca, mãe Aí eu não tenho noção das coisas que eu faço Por isso que ela não acreditava, né? Mesmo com muita pafosa No teu bairro deve ser complicado, né? No antigo bairro, no caso Sim Mas então, e... Sempre souberam Quando eu comecei a estourar Foi na época do Garotas da Vanda Logo eu comecei a filmar O Garotas da Vanda, como todo mundo sabia Até eu ver aquilo lá Nossa, eu fiquei um ano fixando aquilo lá E como era gratuito pelo site Então todo mundo assistia Então me deu muita... Aí eu passava no meu bairro E aí o pessoal lá de baixo O pessoal ficava gritando O Garotas da Vanda! O Garotas da Vanda! Era bem desprestito assim Tipo, de gritar no meio da rua Aí uma vez eu fui numa quermessa Levando meus irmãos para nós Aí eu fui com eles numa quermessa Né mesmo E tô ali curtindo Aí um cara começou a me olhar Dois caras me olhando Aí começaram a pegar o celular Aí começou a me olhar quatro caras Aí eu vi que eles estavam olhando o celular Falei, nossa, me reconheceram, né? Aí daqui a pouco Ô Patrícia, Patrícia Conversa com a gente com um pouquinho Então eu tava com meus irmãos Aí depois a gente conversa com o meu irmão Não me olhando nem a Patrícia Mas depois a gente conversa E ninguém, obrigada por saber também, né? Ó, eu tô com a minha família Aí eu fui indo embora Dando tchauzinho Anota muito tempo O teu fone tá no site Aí eles gritando Patrícia, eu sou seu fã! Patrícia, eu sou seu fã! Meu Deus, cara! Eu fiquei totalmente discreto Assim, né? Pô, a pessoa já tem outro nome Pra pessoa Já tem na internet A pessoa tava ali Mas ele não acredita Que essa É você, é você Aí eu fui Não importa Depois a gente conversa Mas ele me dá Patrícia, eu sou seu fã! Patrícia, eu te amo! Patrícia, eu te amo! Meu Deus, nossa! Gente, que inconveniente! Mas isso não vai Mas é, porque é natural Hoje, por exemplo Aí, passando no vizinho Quatro em quatro Isso foi natural Quatro prêmios Sex Hot Você ganhou Eu vi, eu falei, caramba! Então as pessoas querem É... Mostrar... Não! Pra mim, é... É... A pessoa não é nada discreto Mas eu não ligo Eu até gosto Assim, tipo A pessoa me reconheceu A pessoa viu E acho assim Às vezes eu tô com a família Então ficou uma situação desconfortável Com a família, gente Família Pelo amor de... Caramba, eu... Mas eu tô até perto da minha mãe Que sabe tudo que eu faço Igual eu tô lá, sabe? Eu fico desconfortável Quando falo certas coisas É... E com a surupa que a gente fez Aquele dia lá Eu fico... Meu Deus... Mas às vezes a pessoa... No meu caso A pessoa tá tão nervosa Porque me viu Que me reconheceu Que ela não tá nem olhando A minha mãe Ela não olha nada Ao redor Ela só vê Uma vez eu tava com a minha mãe No shopping Não, mas é você mesmo Eu te conheço Patrícia Kimmel Eu olhei pra minha mãe ali Não, desculpa Mas é você Mas é você Entendeu? Ele tá ali tão deslumbrado Então hoje eu já levo na boa As pessoas me apontam Fala Oi, sou eu Garota da Mãe O Aceno Sou eu mesma Ah, da revista Mostra Essa sou eu Nós estamos sozinhas É... É de boa Isso E aí com o meu namorado Às vezes eu passo E com ele Ninguém me conhece Ah, porque homem Ninguém respeita homem Ai, gente Eu fui muito feminista Agora Eu vou te falar Mas eu E aí às vezes Eu tô com ele Em algum lugar Que nem foi no carnaval E eu peço pra ele Ah, não Anda separado de mim Porque eu quero que as pessoas Me conheçam Tudo bem Mas aí se eu tô Às vezes Escolher as pessoas Eu respeito As pessoas não chegam perto Às vezes eu quero que as pessoas Passem por mim Oi, eu te conheço Você no filme E aí De alguma forma tranquila É, então Aí quando eu tô sozinha Ou às vezes Ah, mas às vezes Daí as pessoas me reconhecem Eu acho o máximo Ah, tudo Se me ver Pode falar Oi, eu tô te vendo Oi, eu tô te vendo Selfie Tem algum site Que eu tô ganhando dinheiro E sou usando o Instagram Que eu uso bastante E o Twitter Sim Então as pessoas Me seguindo no Instagram Forma as pessoas me conhecerem Não tem meu site Eu não ganho dinheiro com ele Mas o site Como eu não tenho mais o Facebook Eu tô tentando postar Mais coisas no site Ah, escrevo o texto Ah, sobre o carnaval Posso usar no site Eu já não tenho mais o Facebook E aí, então pessoal Acessar www.patriciacimberley.com Eu vou botar tudo aqui na descrição Que ainda fica tudo mais fácil Isso, que é só patriciacimberley.com Só clicar Isso E aí, acompanha pelas redes sociais E pelo Instagram Que é o Instagram e o Twitter É, no Instagram aí Dá pra você marcar Pra conhecer aí Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem gosta de todo o conteúdo Se inscreva no canal Porque toda semana Eu vou estar postando vídeo Pra vocês, gente Tchauzinho Tchau Deixa eu mostrar só A minha marquinha, gente Que eu tô no livro Olha só, querida Aí já ganhou o bônus Até o final do vídeo Ganhou o bônus Tchau